Isso aqui é uma solução? Ei! Ah, mas não é o que vocês estão pensando. Vocês vão ver o que essa maluca da Monique vai afrontar essa pegadinha. Ai, quem dá uma ajudinha? Tô sozinha em casa, tô louca pra tirar o cinto de castidade. O que você acha? Topa? Topa. Lá em casa, hein? Na hora. Tirar o cinto de castidade e liberar tudo. Só ficou agora. Ai, me salvou, gatinho. Vem cá, vem. Fica à vontade. Ai, menino. Ai, que bom que você apareceu, viu? Já me salva, me ajuda aqui. Meu amor, fica à vontade. Ai, que gracinha. Amor, arrumei alguém pra tirar o cinto de castidade de você. Finalmente. E aí, irmão? Não, não, o que é isso, meu? Eu acho que quebrar esse cadeado, não sei o que você acha. Comigo? Comigo? Não, o que você tá falando? Não, não, não. Comigo de você. Não, não. Eu mesmo que eu fiz isso, meu marido. Isso é um vento, a cara, foi viajar e botou isso aqui em mim, cara. Vai? Namoral, namoral. Tenta, pelo menos, mano. Volta aqui. Amarelou? Nossa, mas não é um homem decente. Ah, vai ter que cortar esse dente aqui. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet.